Ai que chique, chegou o dia e ele tá mexendo com o nosso triguinho, por quê? Porque é sexta e nós já estamos mais louco que o Batman, né clã? Pesada! Estamos de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19 Olha só que coincidência Renan, episódio 19 da série de Farming 19 Desse jeito não tem jeito Renan, que que é isso? Coincidência demais hein homem, ó, mas já tá pronto aqui nosso triguinho pra nós colher hein homem Outra liga e já tá pronto, vamos comentar a hashtag 19, vamos soltar o likeão Porque o negócio é o seguinte Renan, a gente tem que ir lá embaixo primeiro buscar nossas máquinas Que tá tudo lá na sede, só que assim véi, eu acho que nós vamos ter que descer com o caminhão Renan, tá ligado? Por que vai descer com o caminhão? Porque tem um soja lá no silo e a gente precisa vender esse soja pra tá pegando em fardadeira Só que eu pensei assim, mano não vale a pena a gente comprar em fardadeira, a gente vai usar muito pouco Renan Por que a gente não pega e aluga véi, né? Aham É, tem que ir lá vender mano Então vai, desce com o costelo né, nem precisava ter trazido ele pra cá ainda, vamos deixar só essa bazuca pra cá Enquanto você vai lá pegar, nem sei se vale a pena e agora tá vendendo, tá ligado? Porque ela tem que colher, vamos primeiro colher e vamos primeiro vender, você que sabe Porque eu já vou pegar as máquinas igual Vou lá vender, aproveitar o preço alto, acho que tá no preço alto aí então, tá? Tá, você que sabe, vai lá vender então Renan, aqui eu vou pegar a minha 10,90 Já vou, ó, já vou triturar esse trigão, enfim Né? Tô feito doido aqui Lembrando que é a primeira venda do Costela né mano, a gente comprou ele ontem então já vai estrear hoje, olha que coisa boa Exato galera, na real a gente comprou as 3 horas da tarde A gente teve muitos problemas na internet naquela gameplay, vamos torcer pra agora não ter Porque antes tava caindo mais que o pessoal na Copa do Mundo aí rapaz, tava tenso o negócio né Tava complicado galera, é mano, é normal isso aí rapaz Internet é uma coisa que às vezes tá boa, às vezes tá ruim Aí fica pior ainda, aí no outro dia tá pior ainda e vai indo É assim que funciona É tipo o nosso humor né Renan, lembrando pra galera que hoje tá rolando a maratona de 11 vídeos no mesmo dia rapaz Meu Deus do céu, esse vídeo que vocês tão vendo hoje na sexta foi gravar na quarta fiel Né, então... É Pois é né, a gente tá só naquela coisa maluca Mas homem, deixa eu te perguntar uma coisa Pergunte meu amigo, pergunta O que que é que é farta? O que parou? Tem mais 4 mil aqui de soja, mas não quer descarregar homem, por quê? Mas você selecionou, não tem nada nesse reboque aí Vem que vem, não, não tem Deixa eu dar um tabisão Tipo assim, ele coisou, mas tem mais 4 mil sobrando, não quer despejar, não quer soltar Na real, na real pra mim tá marcando que o Silo está vazio pra mim aqui Renan Pra mim tá marcando que tem 4.492 aí dentro ainda Deve ser bug então Ué Deixa eu apertar ESC aqui pra nós olhar Não, aqui fala que o Silo tá zerado Renan, pra mim Lá do ESC também Tá tudo zeradão velho É coisa do nosso farm, é normal Renan, vem aqui no ladinho mano Olha aqui em cima ó A 10.90, pega aí e dá uma olhadinha aqui de lado Olha lá como a capixone é grande de longe, velho O tamanho da bazuca lá ó Aquela bazuca é monstra também né mano Mano, é 45 mil litros velho Esse nome agora é 45 né É muito grande Então beleza, vou lá vender esses 17 mil aqui Lembrando que a primeira venda do nosso costela aqui É logo aqui perto não vai dar pra sofrer muito do menininho Mas 10 dias dá pra matar a vontade Dá pra matar a vontade com certeza Renan, eu vou fazer uma coisa que eu faço muito pouca no farm Que é jogar no modo primeira pessoa mano Agora eu vou colher em modo primeira pessoa Deixa eu só Só ir mais pra frente aqui ó Que eu quero ativar pra sair a palha mano Que eu quero aproveitar todo esse campo aqui Pra gente depois fazer os fardinhos de feno Eu não sei ainda se a gente vai fazer os redondos ou aqueles quadradinhos Renan, aqueles redondos é legal porque tem que passar o plástico nele né Aham Só que daí ele já vai virar silagem É, na verdade ele vai virar silagem É, ele vira silagem, verdade Agora que eu parei pra pensar mano A gente não sei Ah, ia ser uma boa pra gente alimentar as vacas depois né Fazer eles assim É, também mano Ia ser bom hein Bora inventar a sua loucura de fazer De fazer os fardos redondos e depois pegar e E passar aquela Como que é, o plástico ao redor mano Pra fermentar É, vai Faz aí mano Mete pressão aí Que eu tô chegando aqui agora pra vender Vamos fazer isso então Lógico, primeiro eu vou plantar Não, primeiro eu vou ter que colher o trigo né Não tem como fazer os fardos Sem ter a palha né O feno É verdade né Quer dizer, às vezes não É Quer dizer, nem sempre Né Nem sempre Toda sempre Todo dia É sexta-feira e nós tá tudo doido rapaziada Quem for novo no canal Não fique meio ressaviado Não fica meio doidão que nós é assim mesmo Né Olha o nome do canal né É aí E até porque também a maratona Às vezes é Né Maratona é assim mesmo Ela usa a mesma roupa né É uma delícia Tomar banho só no final de semana Que não vai vir aí Ô rapaz É só no sábado Não, mentira Todo dia Ô Pé que nojo né Ficar sem tomar banho Ah Catinga Nem me diga uma coisa dessa Olha eu tenho que ter 4 mil Só esse pouquinho mano Tá ótimo Tá ótimo E depois tem esse trigo pra vender Renan Podia deixar um pouquinho pras galinhas né Sim Podia né É que nós temos as galinhas se reproduzindo Possivelmente já deve ter ovos pra gente vender Galera Eu não sei se vai ser agora no final de semana Ou se vai ser durante a semana Mas ainda vai rolar Uma venda com aquela moto de 3 rodas Mano O negócio A gente empinou aquela moto Renan Você lembra mano A empinada que deu Eu lembro Caramba Eu acho que eu errei o caminho aqui Homem Mas onde você tá rapaz Não é possível Olha que onde eu tô subindo Você tá indo pro campo 12 Renan Eita Eita rapaz Tá longe desse jeito Vamos fazer a curva aqui Vamos virar aqui mesmo Só falta levar a cerca junto Eu tô lá em Nárnia galera Tô lá em Nárnia Olha isso Tá em Nárnia Tá longe de Nárnia Já tá perto de Bussoroca Bussoroca Ó Tão fora disso aí viu Bussoroca no Rio Grande do Sul rapaz Eu hein É Bussoroca é o nome do lugar Eu sempre falo Agora vamos pra Bussoroca Voltei pra trás aqui homem Que eu tinha errado o caminho A gente tá vindo lá pro campo 12 né É fi Eu tô feliz com a minha aquisição galera Sério Eu curti demais Só Renan Uma coisa que eu quero fazer Nessa coletadeira muito em breve Que eu tô sentindo a diferença Não sei se pra você interferiu Mas pra mim interferiu pra caramba Porque É uma coletadeira gigantesca Só que A capacidade do granel dela Não tá me convencendo Que eu já tinha Eu já tinha uma Jundir Que tinha mais capacidade Que essa New Holland aqui E ela era menor Tá ligado É Isso daí também Eu acho que deixou A desejar viu Só que dá pra aumentar Renan Lá pela própria loja Entendeu Sim No caso Põe extensor de grãos né Isso Eu tô pensando em aumentar Um pouco o granel dela Colocar mais capacidade Galera Quem quer que eu modifique O granelheiro Dessa coletadeira Se vocês querem que eu coloque Mais capacidade Comenta o número 4 Só porque ela é uma coletadeira De 4 esteiras Então pra mim ter essa referência Eu sempre leio os comentários Então Quanto mais comentário tiver Eu vou entender Que vocês querem Que eu aumente A capacidade dessa coletadeira E eu não sei quantos mil Eu sei que tem várias opções lá Tem pra 20 mil 10 mil 90 mil Tem muita né Tem uma Eu vou fazer o seguinte Homem Eu vou lá buscar outra coletadeira Agora Vamos colher rapaz Tá dentro do barracão né Tá dentro do garpãozinho Tem que falar garpão Má barracão Eu falo barracão Porque tá dentro do barracão Não O garpão é aquele pequenininho ali Xuxa Garpão Má 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 vai onde Vou pegar meu chinelo aqui Vou pegar seu chinelo Fala Ô rapaz Chinelo sujo da peça Vai pra lá Eita que nojo Tem que lavar o chinelo também Eu tava falando Só fora da oficina Olha aí Isso daí mostra Que ele só toma banho No final de semana Literalmente galera O chinelo dele tá sujo Tá vendo Beleza Um dia vai ser cascão gamer Vamos trocar o nome no canal Olha o cascão gamer Olha o cascão gamer galera Da onde rapaziada Brincadeiras à parte Eu tomo banho Brincadeira rapaziada Não vai levar isso no sério Só no final de semana Viu galera Só no final de semana Beleza Olha o oito de Rexona Que eu tenho lá atrás Nem vem Nem vem falar Que ela tem o seis Rexona Nem Rexona é Mas Rexona Você pega e passa por cima Sem tomar banho Já era Não é Rexona Não vai impedir Não vai impedir De passar homem Não vai não Eu não posso dizer Rexona aqui Por causa que você cobra 500 contos Eu esqueci Eu esqueci Ah é verdade Tem que pagar 500 contos Eu ainda cobro 500 contos Esqueci 500 contos Pra anunciar aqui Eu vou colher junto agora Mas é caro Mas é caro É fião Vamos fazer aquele leite Aqui ó Deixa eu ir pra frente Aqui ó Deixar aqui o nosso 800 Que legal que vai pras galinhas Renan Eu tô torcendo Pra já ter ovos Pra gente vender Renan adora vender Um ovinho junto comigo Com certeza Renanzinho É mesmo mano Tô sentindo falta De vender ovo Nossa eu jurava Que você ia falar Que sentia falta de ovo Aí não né Fabiola Pô Eu falei não Ele não vai falar isso Acabei de regular Minha barra de corte Aqui também né Regula Aí eu esqueci Ainda bem que você falou Meu tava pro soja Deixa eu regular Vai pra frente Aí ó Bonitinha No 12 Filhão No 12 Mano Você Eu quero Eu quero fazer Um comentário Aqui no vídeo Renan Que eu acho que você vai Concordar comigo Que não tem nada a ver Com a gameplay Mas Tá rolando essa semana Um bagulho aí Que eu fiquei muito triste Que é um cara Que eu curto pra caramba Ah eu sei Que que é mano Eu sei Eu vi isso aí Muito pela entrada Mano O que fizeram com o cara Foi algo surreal Eu quero deixar aqui Meu apoio Ao ratão mano Rato borrachudo Eu vi que geral Tá comentando aqui Nos comentários também Até o final Eu dei uma força Lá no último vídeo Lá Véio O que fizeram com o ratão Foi vacilo demais E eu desejo a ele Todas as forças do mundo Aí pra Pra dar tudo certo A gente tá torcendo Por você ratão Até a galera Que é fã do ratão Do ratão borrachudo Comenta aí Hashtag bonde do ratão Aí nos comentários É isso aí Mano tipo assim O cara ele falou Que tem assim Doze anos Treze anos De carreira Mano imagina Mano Doze anos Da sua vida Ele tá o dobro De nós Renan Tá ligado Tem mano Eu tenho quase Cinco anos Aí que eu tô Nessa luta Aí também Mano Mas velho Doze anos Treze anos É muito tempo Mano Eu vou dar um resumão Meio por cima Desculpa se eu falo Alguma coisa errada Mas enfim Quem não tá entendendo Nada do que a gente tá falando Galera o ratão borrachudo Tem esse canal Que tá Acho que passa de três Menos de inscrito Né Renan É muita gente E aconteceu mano Que deu uns strike lá E ele vai perder o canal Enfim Ele tem um vídeo Que ele explica tudo isso É só entrar no canal Eu sou o Douglas Lá ele explica toda a história E velho Eu achei que foi Pilantragem que fizeram com ele Eu vou falar bem a real E eu só quero dizer Que enfim A comunidade gamer aqui Eu não sei o que a gente pode fazer Pra ajudar Porque o que aconteceu É algo que eu não desejo Pra ninguém Tá ligado? É mano Até porque né galera Vamos dizer assim Que aquilo lá É o trabalho dele Todo mundo né Então Ratão Forças aí mano Não sei se você vai tá vendo Esse vídeo Mas se algum dia você vê Eu espero que dê tudo certo Porque só você sabe O tanto que você ralou Pra chegar onde você chegou Como criador de conteúdo A gente sabe o que você passa Não é fácil Tanto problema mental A cabeça do cara Fica piradinha 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 Eu tô tendo que tomar Gardenal já Porque esses tantos vídeos Que eu tô gravando ultimamente Mas eu Eu espero mano Que Que ele consiga resolver Essa situação galera Que ele não perca o canal Porque Foi uma armação Que fizeram pra ele mano Só que ele pediu Pra deixar quieto Não correr atrás De quem foi Porque é pior a situação Tá ligado Mas eu tô comentando aqui Pra realmente mandar as forças Aí pra ele Porque eu Mano Eu quase chorei Na hora que ver aquele vídeo Sabe Me tocou isso daí Ele tava Ele tava praticamente Quase chorando Mas ele tava se segurando Deu pra ver mano É muito Tipo assim Parece assim De se ver pelo vídeo Parece que ele é uma pessoa Que não faz mal a ninguém Tá ligado E outra Quantas pessoas Ele mesmo falou Teve canal aí De 5 mil inscritos Que ele deu dica Que ajudou Que hoje tipo É maior que o canal dele Tá ligado Dá pra ver com o cara A gente boa mano Tá ligado Nunca tive oportunidade De conversar com ele Mas O entretenimento Que esse cara passa mano É show demais mano Ajuda muita gente Muita E mais E mais Então eu espero Que dê tudo certo Pro ratão Força ratão Eu Eu sei que é uma gameplay De farm galera Mas eu tive que falar isso Porque isso aí Sei lá Eu não desejo isso aí A ninguém Tá ligado Ninguém mesmo Pra quem quer saber Mais sobre isso Galera Vai lá no canal Eu sou o Douglas Que é o novo canal dele Tá É só assistir o vídeo Inclusive Nesse exato momento Que tá sendo gravado Esse vídeo Já passou de 100 mil inscritos Então quer poder dar Uma força lá Mano De dar o carro lá Porque é complicado Né mano É Muito tenso Filhão Né Mas enfim Galera Vamos meter pressão Na colheita A gente só avisou isso Mesmo pra dar uma força Aí pro ratão mano Porque hoje a gente Começou a colheita aqui Do trigo Pra gente poder fazer Esses fardos Possivelmente amanhã No sábado A gente já vai atrás De uma enfardadeira A gente vai fazer Então aqueles fardinhos Redondinhos Coisa mais top desse mundo Se você curtiu o vídeo Se inscreva no canal Não esquece do like Que amanhã Sabadão Né Tem uma revorta Quem assistiu o vídeo Até o final Comenta a hashtag Bonde do ratão Vamos dar força pro cara E Renan Você Como é que foi a venda lá Dá um resumão pra nós Que eu não tava junto lá Foi bom E eu acabei de fazer Uma caquinha O que você fez rapaz Eu tava colhendo Sem deixar a palha O sorte que você me lembrou Agora Sério Acontece Acontece Agora eu liguei Não vai dar muito Agora eu liguei Mas eu não criei muito Não Até o bom Que você falou Que até já encheu Minha coletadeira Eu já posso estar esvaziando Ela aqui Já posso estar esvaziando Mas já vou continuar Na próxima gameplay Então é isso aí Galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Coisa Gamer Tamo junto Valeu Renan Falou galera Falou Fui Fui